Diretamente aqui no Autódromo Internacional de Curitiba, Caíma Arrancada E eu estou hoje de noite com uma galera que vai conversar sobre a Arrancada Vamos bater um papo aqui no Camarote Masterpower Turbos A turma do Rio do Brasil, e é claro, eu é o Felipe Doutor Vamos conduzir uma reuniãozinha, um bate-papo, umas entrevistas e tudo mais Pra você que está assistindo a nós ao vivo neste sábado No meu lado aqui, Avelino, e eu de prazer Vamos receber você aqui no Camarote Masterpower aqui na Caíma Arrancada Vamos bater um papo, Maurício de Barba Maurício, muito obrigado pela presença Um autodinossauro aqui na Arrancada Olha quem, Alino Babeli Obrigado Alino também E aqui é o artista da JT Original Brasileira Maltinho Coimbra, Maltinho né E o cara, o cara que nós vamos bater um papo com um sapo Grande Sérgio Ganga Obrigado pela presença Juninho Estufa, preparações, estufa, cabeçores Obrigado Júnior E aqui, José Leonel, representando a categoria Standard Bebo Obrigado, Lucas e Ravel Essas são as pessoas que nós vamos entrevistar, vamos conversar Nesta noite pra você que está acompanhando a nossa Vamos começar então E aí, Felipe? Tudo bom? Como é que está, hein? Vem com o Drag Lights, o Drag Top Alco O que que pretende pra amanhã e mostrar pro 22º Festival Pro pessoal que vai estar assistindo você e trocar em mercado? É, o tempo infelizmente não ajudou E como eu estava comentando aqui com o Bob Sun A gente ficou na boca do cacho e tínhamos que retornar Mas amanhã a gente tem que garantir essa passada Pra ver se está tudo desconforme E tentar ganhar Então, o Drag Lights, o Drag Lights tem um motor diferenciado ali Que é um ferro Não, é um meio V8 Meio V8, como é que a gente pode dizer Motor com a cintra lenta É melhor, né Aquele motor Projeto Na verdade, aquilo foi uma ideia Que veio da antiga categoria do Drag Lights 4 cilindros Que foi extinta E eu gosto de 4 cilindros Então pra poder competir com os carros de maior cilindrada A gente começou a procurar esse motor Descobrindo que esse motor está sendo fabricado nos Estados Unidos O cara lá pegou um motor do Big Block Chevrolet de 11 litros E fez só a metade Pra equipar uns carros de velocidade final lá em Bonneville E nos vendeu e a gente tocou esse projeto aí E fica parecendo que o motor caiu no plato O motor caiu no pé no pé Exato Quem mora e quem me conhece muito, né Você que é bem, é um ícone Obrigado pela presença Mas já completando assim a condução das palavras dele, do Avelino Parece meio estranho que tá olhando que ele não conhece, né Maurício? Não, mas eu peguei Chegou a carreta dele na cabeça A Avelino tem tudo E a turma segunda é 4 cilindros, não sei o que Mas ele tá ali louco pra me pegar com 4 cilindros E aí pra mim a Avelino não vai ser fácil Não, mas aí você olha E aí, Sérgio Porque a gente chegou na reação aqui pros pilotos, né Mas eu tava conversando com você que tá assistindo o loss aqui Um cara que falou que pelo menos ele vai incomodar com a traque topial com a reação Opa, Amelie, puta Leva aí, viu só? Ele falou que na reação ninguém vai bater E aí, boa noite a mim E aí, qual a presença? Vamos brincar, é bom, né Tava meio afastado, mas Vamos tentar ir pra frente E aos poucos E começar a andar de novo Bacana E aí, Malco? Voltando, hein? Quase, quase entrando nos 9 segundos No autódromo internacional do Velopark E aí, que pretende, antes do tempo, com certeza, nos colaborar pra amanhã A dianteira original Que também ia ser o recorde aqui em Curitiba Né, você tem que ajudar a pista também A alta 100% pra abaixar o tchabé, tchabé Certinho? E aí, primeira vez eu sou oito 9, 8 e... Ih, como é? O que que tu me deu? Lá em Malnero, eu morro Falei, Sérgio, e aí? Vamos ir pro Velopark, vamos assim Como é que vai ser? Não, nessa eu não vou Vou deixar o pessoal entrar nos 100 segundos Se ninguém entrar, eu vou na última Foi ou foi? E entrou duas vezes pro final Duas vezes Boa noite, Sérgio de Ganga, Sabinho Obrigado pela presença E aí, Sá? Bastante emoção Foi bastante emoção E... O carro, o carro andou muito bem no final de semana A gente veio abaixando o tempo desde sexta-feira E não deu nada de errado Realmente, a gente tava abençoado naquele final de semana E conseguiu entrar nos 7 duas vezes Uma delas, que foi a última Com motor quebrado Mesmo assim, entrou nos 7 E o que mais surpreendeu foi a velocidade Que eu achei que foi uma velocidade, assim Muito boa 315 por hora Suou Deixou a gente bem satisfeita E o que que toda? Quantos anos tive de arrancada, Sérgio? Ah, essas coisas é bom a gente não falar Mas assim... Você não fez o mesmo? Não, eu acho que uns 20 Uns 20? Ah, vai chegar aí Só vai deixar assim, hein, filhinho? Ah, voltando aqui, ó Olha quem chegou aqui, ó O cara pulou hoje aqui em Curitiba De 1,2,8,9, isso? 60 pés, categoria turma traseira Aranha Boa noite, obrigado pela presença Sensacional Quando eu vi hoje a parcial dos 200 metros Eu falei Cara, ele vai vir no 8 baixo E veio no 8,4, cara Entendeu, galera? Bacana, muito obrigado por estar aqui no Caíra Arrancada Juntos com esse pessoal Um bate-papo E aí? O que que pretende ficar amanhã aí, cara? Vim com o 8 duro e manter o recorde de Vianicelso Cavalho? Não, quem sabe Mas eu acho que o carro tem um potencial de uns 8,2 Um 8,2 Tá sendo o logger ali Estou andando sem nitrometano ainda Tem um gásinho Vamos ver arriscar amanhã Quem sabe, né? Até um 8,1 Vou o recorde Porra, meu Porra, meu Eu tô soprando pro meu lado Pelo menos no final do ano Tivemos muitas quebras durante o ano Mas agora parece que começou a soprar pro meu lado Normalmente Pensar Vamos lá do outro canto agora comigo Eu vou falar um pouquinho pro Júlio E aí, Julinho Obrigado pela presença aqui, cara E aí, cara Esses projetos aí Vários projetos do Júlio Durando Vindo com a empresa que cada vez cresceu mais E aí, né? Saem todos os nomes, né? Quase a maioria dos carros aí De ponto no Brasil Boa noite, Juliano Boa noite, eu só até agradecer a todos os equipos que referiram na gente O Sérgio Almeida, o Nego A gente tem trabalhado aí com bastantes equipes E conseguindo bom resultado Conseguindo ajudar e quem tá precisando Show de bola Falar com o cara aí, ó José Leonel, Nego e Cascavel O homem O Clóvis não pode estar aqui agora Tudo que a pouquinho tá chegando O Clóvis e ele, lado a lado, né? O Clóvis E aí, Nego Boa noite Sei que tu gosta de falar bastante, cara Clóvis Eu sei que tu gosta de falar bastante Eu tive que falar pra você que tá assistindo o KM Arrancado aí Tive que falar pro Nego Que era reunião do briefing Pra decidir o Regulamento 2016 Ele falou assim Então eu vou Então eu vou, hein, Maurício Tive que falar isso, velho Então eu vou Ele veio Ele deixou a comida dele lá e veio E aí, Nego Carro aí Vai tá projeto pra Nesse domingo Tentar vir buscar o recorde Que é do Clóvis A atual recordista Aqui, atual recordista do Belo Parque Você é recordista de Maringá Seu carro sensacional Todo mundo conhece a história da categoria standard José Leonel sempre está no meio dela, né? Boa noite Boa noite É, eu Vai tentar buscar o recorde mesmo, né? A gente teve uns probleminha aí Que a gente conseguiu já resolver Pena que não deu pra gente andar Que o todo mundo, por causa do tempo aí Mas eu vou brigar Eu vou pegar o velho Eu queria que ele tivesse aqui, né? Mas agora eu ia dizer Mauro, e aí, cara? Aquele turidinhas aí, cara? Baixou o temporal E tudo mais, bicho E aí? Será que prova que não dá? É, porque já estão falando de regulamento, né? Regulamento sempre se fala, né, Vili? Hein, Maurício? Sempre se fala finalzinho do ano? É, mesmo Mas aí eu só fiz com o ônibus Sai nitrometano da dianteira original ou continua nitrometano? Pro mal do Coimbra? Tá 90% definível que ano que vem é... 100%? É nitrometano, metanol puro Continua do gol? Sim Sergião, e aí? E a função dele de dianteira? O que que tu pode dizer aí? Pra 2016? Alguns vão parar de andar Com pensação entra outros novos E assim vai acontecendo Mas nossa meta é abaixar cada vez mais A intenção é mostrar a qualidade do geoduto Que nós fabricamos No nosso carro Que é o laboratório Perfeito E a intenção também é mostrar Que os outros carros da categoria Que é possível chegar onde nós chegamos E se nós chegamos Eles também conseguem chegar Só a gente trabalhar um pouquinho mais Precisa exporçar um pouquinho mais Eu acho que o trabalho, né Maurício? Até quando você vai sair de nós E esses aqui O trabalho acho que é tudo, né, cara? Ah Tem Projeto 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 Mas eu fiz seis e oito No Valoparque E agora tem que entrar no nitro metano Aí eu analisei Eu falei, não, vai começar aquela quebradeira No nitro metano Risos E tudo, né? Nitro metano é Então vamos partir pro bitúrbuch Que a gente já vê Que uma receita que funciona E até, né, cara? Que eu tava comentando antes aí Tão algumas categorias Que estão quase extintas Né? Ju, né? Por que será? Isso Ou assim Uma outra pergunta que eu faço Pra vocês Pra nosso comentário Debater aqui Por que que existe Tantas categorias? Categorias. Será que o maior motivo também isso serve? Pode ser. Por um exemplo, todo mundo tem cadavinha, categoria de acesso e tudo mais, mas forças não azarizadas. Para quem está assistindo temos a Turbo C, Turbo B, Turbo A, Força Livre dianteira, um exemplo. Entendeu? O público vendo a força, veja bem, a Força Livre dianteira se distingue das demais porque ele fica altamente modificado, mas a Turbo A, Turbo B, para você, a pessoa olha... Eu mesmo hoje não vejo tanta diferença. E eles estão andando muito a místico, tirando o vídeo que você colocou, a mecânica é praticamente a mesma e rodada também, no mesmo tempo. Exato. Entendeu? É que nem a Drag Top A hoje, né? É, Drag Top. Na verdade, a Drag Top o custo é muito alto, então o que é que se vê? O que eu saiba, aqui no Brasil, eu acho que tem uns oito carros da Drag Top, mas nunca consegue juntar esses carros todos. Então, o valor é que quando anda, ou tipo, não é no parco, eu vou querer juntar três carros, daqui uma vez eu preciso juntar quatro, mas tem logo o problema. Então, fica aí, é uma categoria que chama muito... As maiores velocidades, mas você não tem uma quantidade. Entendi. A competição, isso... Acabou com o ano passado, praticamente correndo sozinho. Entende? Você ser campeão de um campeonato que você correndo sozinho, pô, é grato, entendeu? A gente correu, na verdade, porque a gente tava acertando o carro pra andar no Belo Parque. Entendi. Achando que por ter uma estrutura maior, teriam mais carros lá. Pensa do tempo. É. Porque hoje, como você vê, a categoria mais escutada no Brasil hoje, que mais tem desde Dragada carros é a Turbo B. É. 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 É um absurdo. É. É um absurdo. É. É um absurdo. Pô, os carros vão fazer nada na Vale do Belo Parque diz que tem a zero. É. Por detalhe, né? Bom, cara. É. É. Olha aí. É um temporal. Ali, e tu retorna pras tensas 2016, em Magarim. 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 Quantos anos? Falta de jeito. Quantos anos de caminhada, cara? 27, né? 27 anos. 27 anos, né? 27 anos. Vai ficar ali. Eu acho que, sem dúvida, eu tô mais velho aqui, né? É mesmo? Eu acho que mais de 30. 29, 30. Olha que bacana pra vocês que estão assistindo aí, ó. Um parceiro de século de ar, cara. Que bacana. Nós vinha lá que aqui era tudo banhado. Verdade. Chegamos a largar o contrário aqui. Uma vez nós largamos de lá pra cá. De lá pra cá. De lá pra cá. Crescendo. Você entende que o meu melhor não tem como? Viu? Viu ou não? 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 Pra te ver, né. Claro, hoje também é totalmente diferente, né? Hoje, em caso de vocês, não largam uma pista se não tiver tratamento. Antigamente ele não existia, não existia naquela época alguma coisa pra fazer. Só varinha uma pista. Só varinha. Eu lembro que eu lá vi em 88 uma terra, mais piada. Terra é uma batida. Que bacana! Existia, né? Em 88 tem dois vizinhos lá em Cascavel, até hoje. E hoje ainda tem pista lá, tem prova lá. O Cascavel, os Vaporevos, corridas. A turma aí vai apaixonada. Tipo aqui da... Eu vou gostar um pouquinho agora do autódromo entregar a sala de Curitiba. Será? Vocês já sabem o que eu vou pedir. Será que realmente é o último festival? O que vocês sabem? O que a gente tem visto muito é voar. Diz que diz que, né? Vai fechar, não vai fechar. Na verdade, essa história não é no momento de agora. Já tem que... Eu já ouço essa história. Há muitos anos, né? Eu ouço essa história aqui há 5, 6 anos. 3, 4 anos que vem batendo fisão. Eu acho que há 5 anos atrás. Eu já ouvi o comentário que isso aqui já era certo. Que ia virar condomínio já há 5 anos atrás. E aí a coisa veio sucedendo. Não fechou, perdida. Não fechou. Não fechou. Não vando, não vando. E agora infelizmente veio essa notícia e aí só tem que aguardar. Até porque o calendário foi montado realmente até Júnior. Mas... Mas também isso não pode ajudar outra pessoa a comprar, como estão falando assim? E até Júnior é oficial já ou não? O calendário é oficial. O calendário é oficial. É oficial. É oficial. Em todas as categorias. Tanto é que até a Stockard. Que o calendário é feito em cima da Stockard, né? No Brasil aqui, né? Mas não sabia. Já está confirmado. A Stockard será a primeira... A primeira etapa será aqui, né? E a bancária está confirmada? Nessa etapa. Mas oficialmente? Oficialmente. Oficialmente. Mas pode ser... Como nós já falamos, diz que diz que houve boatos já, né? Que pode ser que em junho eles fazem o calendário para mais 3 meses. Vai acontecer sempre. Eu acho que vai ser ruim. Vou falar sobre o meu lado. Tu se planeja? E eu tenho que me planejar antecipadamente. Realmente. Salvador para cá, cara. São 2.800 quilômetros. É. Tudo fica aqui, mas eu tenho que fazer um planejamento. De viagem, de hospedagem. Então o que é que acontece? Já saiu o calendário do Veloparque. Já saiu o calendário do Veloparque. Infelizmente. Eu poderei vir em fevereiro na primeira prova. Porque eu tenho compromisso com a família também. Eu tenho viagem marcada. Mas eu também não vou poder ir para o Veloparque. Mas todas as outras etapas eu vou pôr no Veloparque. Se eles tentarem encaixar alguma outra etapa depois de junho, infelizmente eu não poderia estar aqui. Que pena, né? Pena, né, cara? Porque assim, ó. A gente fala até, falando do autógrafo do Veloparque, né? É sensacional, né, sério? De um alto, negro. Que todos nós aqui conhecemos, né? Agora... Falar de campeonato brasileiro. Brasileiro de arrancada. Acho que bem estranho dizer só um autógrafo, só uma pista. É. O que vocês acham? É porque... Ou é o que nós temos hoje? É o que tem, né? É o que tem, né? É o que tem, né? Porque assim, tem um campeonato frontal. Brasileiro tem que ter um momento que eu esquecer. Tem um campeonato frontal. Só que a questão da justiça hoje no Brasil ainda dificulta, né? O que dificulta... O que eu acho dificulta muito o campeonato brasileiro? Primeiro. Ou vai fazer um campeonato brasileiro misto de 201 em 402 metros. Porque hoje a gente sabe que só existe 201. A maioria das pistas. A maioria das pistas. A maioria das pistas. 402 é Curitiba. Veloparque. Está com São Paulo. É, felizmente. Ainda está atrapalhada. E aqui em Manaus, que gosta assim, ó. Pra quem está aqui embaixo com o Internacional, vai viver. Pra mim já correu em Manaus. Alguém já correu em Manaus. É sensacional os caras lá. Só da Transforma que dá uns 10 minutos. Na verdade demora uns 15 dias pra chegar ao marco. Não, mas o que eu digo, é tudo só. Só de pausa. Só de pausa. Só de pausa é pausa. Só de pausa é pausa. Só de pausa é pausa. No final do Brasil, velho. Pra sair do sul pra ver de uma ponta a outra. Pra lá é inviável mesmo. Acho que o sonho de qualquer um aqui é um campeonato liberando a Speed, Curitiba e Velopar. É, é, é. Acho que seria um... Esse é o sonho. Pra umas grandes em Curitiba. Seria sensacional, né, bicho? Óbvio. Esse seria o verdadeiro campeonato brasileiro. Cara, é verdade. Olha aí. Deixa um pouquinho de uma coisa, cara. E... O recorde? Esse é o que é teu, né? Tá indo. 5,5... 0,5. 5,0,5. 5,0,5. 5,0,5. Então 5,0,5. Então 5,0,5. É que eu já entrei mais baixo. E em Saltinho também entrei 5x4 mais baixo que esse daqui de hoje. Que coisa, rapaz. O Xivert mais alto do Brasil hoje é montado, né? Nossa. Hoje tu ficou, hoje tu ficou aqui. Quatro cilindros. Quatro cilindros. Quatro cilindros, ó. É ontem, né? Ontem, é, exato. Ontem é 3,5. É 8,6. É, mas hoje o 8,4 no oficial, né? 8,4 no oficial. Bacana isso, cara. Malto, e aí cara? E os 9 segundos? É. Tá bateu, 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 bateu e não veio? Mas vai vir? Tá na trave ali. Cara, o que tá vindo aí? A gente tá vindo aí, a gente tá vindo. A gente tá vindo. Nossa, Malto com o Egrifari. É. Aí tá indo logo. Tá amanhã, não. Aham? Cara, a gente pôr lá em Xtreme, 10,5. Abelinho, conta pra nós um pouquinho aí. Qual o novo projeto? Se pode falar, né? Mostra. Ou não pode falar? Ele já virou Zulzul. Não tô ouvindo. É oficial aí pra você que tá assistindo aí, ó. Quando terminar o envolvimento desse motor no quatro cilindros, a gente pretende pôr esse motor no Camaro. No Camaro. E o frextame, 10,5. É assim mesmo. Bacana, bacana. Xtreme é 4,5. É com o motor no traseiro. É bastante carro. Tem aqui lá fora. Então, isso. Você vai ter competitividade. Você vai ter outros carros pra você vestar o seu. Exato. Até nós podemos falar hoje da Turbo Traseira, né? A Turbo Traseira. Hoje, a gente sempre sabe que a Turbo Traseira teve várias mudanças nesse ano, né? De equipes, de pilotos, de outras equipes e tudo mais. Mas nós vamos ver, levando o bolado assim, pra um lado bem profissional, até pra um lado do espectador. Pô, ficou ali da auto Turbo Traseira agora. É, né? Pô, olha só a diferença que deu aí, Paveli. Ficou ou não ficou disputado agora? Nossa, ficou sensacional o Turbo Traseira, entendeu? Como a categoria Standard. Pô, tá disputadíssima a Standard, né? Fiquei bem contente a quantidade de carros que deu aqui. Cara, então, lá só desse nome esmagalhão veio três ou quatro, né? Quatro carros, cara. Esmagalhão, bicho. Outro bom bacana, né? Conhece o pessoal de lá. Conhece o pessoal de lá, o Arthur. A gente tem controlado. Exatamente, né? Desse montamos aí, nós ganhamos. É uma narra do lado. É, está do lado. Pessoal, me diz daí. O que que pretende agora, para 2016, os pilotos, vocês aí, dentro da recada brasileira? A gente tá mudando um pouquinho a pergunta, formulando melhor ela pra dizer. Como é que vocês veem, como pilotos, a questão de apoio, patrocínio? Essas coisas são complicadas, né? É bem complicadas, né? Isso é um hobby, eu acho, né? Que a gente não pode avisar muito nisso. Mas por que que a zoncada, ela não tem um tanto apoio que nem tem outras modalidades, automotores e tudo mais? Qual a visão aí serve? O que que vocês acham disso? Olha, eu sinto assim, por exemplo, que nem no festival eu consegui uns patrocínios. Porque daí o evento é grande. Isso. Entendeu? Então eu consegui... Claro, né? Não é nada que pague nada. Mas, por exemplo, se eu tivesse bons, se fosse os Paranaenses, o Velopar, o mesmo nível de público, de evento, de monstros, é gigante. Até eu brinquei. É muito evento e pouca corrida, porque muitos caras, né? Exato. Não é que falta estrutura, ninguém tem culpa disso. Mas é muito caro. Não é nada, né? É 20 mil pessoas. São 30 mil pessoas. São 30 mil e 70 caras. É limitado. Imagina então. Na realidade, você não tem que mudar mais de duas arrancadas. Essa época que a chuva... Estrela no chute ou não. Estrela no chute ou não. Então, o patrocínio, isso aí tudo foge. Dívida aí. Se você tiver um evento bom, televisão, uma parte que nem vocês estão agora, você não tem que mudar o vídeo. Exato, exato. Esse tipo de coisa, aí começa a... As pessoas te procuram. Porque eu notei o seguinte. Você vai no festival dando número. Você fala lá mil reais e quatrocentos. Dá um número, cinco, cinco, cinco. Perfeito, perfeito. Pro festival, ninguém entra lá. Não vai comentar tudo isso. Não tinha risco da isso. Entra no Paranaense, você pede mil reais e o cara fala lá. Não tem nada. 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 Assim, provavelmente eles fogem um pouco. Eles não limitam, sabe? As categorias... O custo aumenta demais, né? Como pessoas fazerem um carro dentro de lugares? É. Não sei. É verdade. Hoje é um Drag Light, que vamos supor que vai fazer um carro com o nome de hoje, né? Isso é Light. Seria um acesso barato. Para você. Para você. Isso. Pode. O que acontece? Hoje a Drag Light, que vamos fazer um biturno, tudo ali, o cara vai gastar cento de mil dólares. Não dá um mundo assim. Pra cento. Aqui, a gente vai fazer uns seis e meio. Uma página com uns seis e sete. Tá fechado aí. Tá fechado aí. Nós estamos falando pra cento, né? Quando no festival tem seis carros, que nem aqui, que tá ótimo. Pra eles, que andam em outras categorias, que tem sessenta, setenta carros, parece que nós estamos... Mas nós temos seis carros sem tomar vitória. É. Pra ter uma disputa, né? Pra ter uma disputa. Nossa, eu tô contentíssimo. Aí na chuva atrapalhou. Olha que bacana. Eu ainda tenho dois carros. E olha que bacana, assim, ó. Você que tá assistindo aqui, ó. Com três pilotos das Drag Light, que eles se dotaram. Até com coincidência, como eu falei. É verdade. Até pro público saber. Nós convidamos vários pilotos. Alguns tinham que fazer revisão do carro. Alguns tinham alguns problemas. Compromissos em si. Então, tá aí. Os pilotos foram impulsados, né? Sérgio. O que é que tu quer? Agradecer? Divulgar? Fala aí que tu é o cara dos nove, dos oito, dos sete. Não é mim? Você é isso? Gustavo vai dar esse pulo! Na verdade, quando entramos nos oito segundos, todo mundo achava impossível que um dia fosse pro sete. Isso deu o pé. Faz tempo isso. Faz tempo isso. Pior que é o comentário mesmo. Quatro anos. Quatro anos. A evolução é demais, né? É muito rápido. A evolução é demais, rapaz. Olha, quatro anos aí, tá bom. Muito rápido. Seis. Força vem, né? Vem, né? Não vem. Nunca se diz impossível, claro. Vem. Com o cabeçote. Sim, claro. Até porque, cara, é tão intencionante. Há três anos atrás, quanto era o recorde do Velomático? Às vezes, como referência, o Velomático há o tempo, né? A pista, né? A pista de marca. A pista de marco. Mas a gente tem a original. Acho que eram uns doze. Doze. E hoje tem o recorde lá em dez zero? Dez e um. Dez e nove segundos. É isso. Entendeu? Provavelmente entra nos nove agora. Dos dois mil e cinco. Dos dois mil e cinco. Foi o último ano que eu andei em força livre dianteira. O tempo que meu carro aqui era dez e quatro. O recorde era do Ricardinho com dez e um. Eu só dei dez e quatro. Nessa época eu andava de quatro, né? Era, era. Eu usava seu câmbio. Sim. Eu usava seu câmbio. Eu usava seu câmbio. Eu usava seu câmbio. Eu virava dez e quatro, cara. Os cara de carrinho aspirado tá virando dez e quatro, cara. Exato. Quanto, negro? Que tá agora? Doze e um, né? Doze e um. Doze e um. Imagina. Stanley, uma borboleta, bicho. É brincando. É, já virou. Doze e zero no treino, né? Doze e zero no treino, né? Doze e zero no treino. Ah, virou nove e zero. Doze e zero. E qual é o recorde da estrela do Velomático? Onze e quatro. São milagres diferentes. É o drag-dot, né? É o drag-dot, é o ever-bath. Não é a hat, é o drag-dot. Ah, nível do marco também. Nível do marco, vocês só ajudam. As piradas. As piradas é melhor ainda. É, friozinho, friozinho... Os 8% do combustível a mais lá. Ah, é mesmo? É, é mesmo? O outro tem. É, por isso que muda muito. Daqui, lá. É. Olha uma questão, até vou pedir pra vocês aqui, um comentário, do Junior. A questão do nitrometrano, que vem o pessoal tá falando, em um rolox, do nitri... Qual é a questão, tipo, empresarial? Tô falando disso agora. Pra gente acaba sendo bom essa mudança, porque o cabeçote envolve muito isso. A gente tem que fazer um cabeçote diferente pra usar nitro e... Sim. E pra usar metanol pública é um outro trabalho. Então... Vai ter coisa nova, a gente vai ter que desenvolver tudo novo, né? Então, isso acaba gerando... O mercado acaba girando um pouco mais, né? Pra gente que trabalha com isso. E eu acho que é pro crescimento da categoria que vai diminuir o custo, né? Vai ter que ter bem o regulamento pra... Porque é uma categoria multimarcas, então tem carros... GM, Honda, Volkswagen... Claro, claro. Então, vai ter que ter bem o regulamento pra que fique todos equiparados. Só que eu acho que vai ser bom essa mudança. Legal. Pessoal, seguinte... Vou pedir agora pra todos os pilotos que estão aqui... Aqui no camaracho da Master Power, no 22º Festival Força Livre da Arrancada... Fazer os agradecimentos. Pode agradecer. Mergo, quem você quiser agradecer aí, seus apoiadores... Fica à vontade, cara. Quero agradecer a minha equipe, o Juninho, que sempre me deu a maior força. O Paulinho, que tá lá no boxe lutando por nós lá. Apesar da que vem toda vez onde eu tô, estão muito comigo. Muito obrigado. Juninho, pra agradecer. Quero agradecer também aos nossos pilotos, os nossos amigos, né? Além de uma parte profissional que ele envolve uma amizade, né? Que a gente tem com o pessoal. Agradecer a cada um que acredita no nosso trabalho. E que também não usa o nosso emprego. A gente não tem só amigos, amigos, gente. A gente tem outros tipos de pessoas que não usam o nosso cabeçote. Mas a gente também é amigo. Então, quero agradecer que tá ali, que o senhor de casa veio prestigiar o evento. E agradecer aos pilotos. E a gente, além de fazer cabeçote, a gente também tem a nossa equipe. A gente faz carros também lá no nosso. Agradecer a cada um deles. E é só isso. Quero agradecer a você, que também é... Beleza, parceiro. Parceiro nosso. Legal. Sergião. Fica à vontade. É o homem do sul. É o clube gigante, né, cara? Sapo. Fica à vontade, Sérgio. Agradecer em primeiro lugar a minha equipe, que me ajudou bastante esse ano. Colaborou muito comigo. E também aos meus amigos, que o pessoal tem me ajudado bastante. Juninho é um deles. Me ajudou bastante na parte de cabeçote. Tem o pessoal que me ajuda da D&D da turbina. Tem os pistões AFP. A Pure Performance, que é a viela que eu uso. A empresa Sapinho Câmbios. Essa você não pode esquecer, né? Essa você não pode esquecer. Tem muitas pessoas de gente que acabam ajudando a nós todos, né? Inclusive os amigos, que dão um apoio pra gente. Dá até uma força, uma torcida. Muita gente torce, né? Porque todo mundo quer ver um resultado bonito, né? Independente, o cara sendo da categoria ou não, a gente quer ver os números baixos, né? A gente quer ver o pessoal bater no recorde. É isso que a gente quer. Sérgio, desculpa até antes de continuar. Por que Sapinho? Ui, é uma longa história. Eu fiquei no início e perguntou, por que Sapinho, Sérgio Canga? Por que Sapinho? Bem pequenininho, bem gravidinho. É uma longa história. Isso daí é coisa da época de adolescente. Tinha um carro que era muito rebaixado, naquela época a gente não tinha muito recurso. E o carro pulava muito quando a gente andava na rua. Deu sorte. Deu sorte, viu? E hoje é reconhecido mundialmente. Tanto é que é o Volkswagen mais rápido do mundo, né? É. Vai ver, Sérgio. Obrigado. Maltão. Falei, Maltão não. Maltinho, né? Ficou Maltão que ele sentado nos bastidores ali, né? Maltão, pode agradecer. Eu agradecer ao meu pai, né? E faço a oportunidade de pilotar o carro, que antes era ele que pilotava e ele passou pra mim. E deu mais sorte, né? Deu mais forte, né? Então, primeira prova já dei ali com ele. Daí, quero agradecer ao Engie Pro, que sou meu patrocinador, né? Perfeito. Passou a eletrônica do carro e a minha equipe. Sou de bola, ó. Ele fala muito, vocês viram, né? Achei eu que fala mais. Achei o que é? O amigo falando, rapaz. Eu tô estranhando. Fui ele. Viu só, rapaz? Amelie. Fala, homem de Guayaquava. Quero agradecer aos filhos que estão me ajudando bastante. Na parte eletrônica e na mecânica. Uma parte, a outra na outra. E o incentivo deles, né? Ficar retornado. Obrigado, Aními. Obrigado. Tem barco. Quero agradecer a vocês primeiro ao convite, né? Obrigado. Quero agradecer o pessoal do Alexandre, obviamente. Estamos fazendo o meu carro com o maior afim que lhe dela. Então, o que vem provar mesmo, vamos melhorar. Fazendo 6x6. É, macaco. Ligar comigo, hein? Barfelinho. Eu tinha até chamado o Edwin. Mas eu acho que o Edwin meu poder tá aqui. Ia ser marcante, né? Eu acho tu, sendo. Você sabe que a minha categoria é drag light. Eu tô nessa ocasião. E a reação? Qual é a tua reação amanhã vai ser? Vamos tentar um 23. Oh! Sempre a reação. A cara do Maurício agora. A cara do Maurício está fazendo esse panco mesmo. Então, muito obrigado. Quero agradecer a você. Eu sou do novo pessoal. É um limite, o Rodrigo é que toca com a vinha, se dedica muito. E é isso aí. Vamos torcer pra quê? Não o show vai morrer, pronto. Continuar. Vamos conseguir fazer algo. E eu não queria queirante no resto, mas eu não vou tocar, cara. Legal, Maurício e Mago. Avelino, fica à vontade. Eu agradeço a toda a equipe POSTF, que é quem tem me acompanhado já desde 2013, né? Na verdade, desde 2005, na construção do primeiro Grato Estelate. João Alexandre, que é o chefão lá da equipe, que apesar de não estar aqui, mas está sempre perguntando o que é que aconteceu. Mesmo à distância ele se preocupa, sempre se preocupa. Sempre. Quando na época do Maurício também se preocupava. Os bastidores. Exatamente. A todo o público que nos assiste, porque sem público não existe também arrancado. É só o piloto que faz arrancado. A organização da prova tenta manter o melhor, apesar de sempre ter uns percalços vizinhos, mas faz parte realmente. E vamos em frente que eu estou querendo derrubar o camarada aqui. Não vai ser que eu te ajudei não. Tenho que ganhar primeiro, porque às vezes é a HDB. Não, azul. As duas é mesmo. Já recebi um carro praticamente... ...100% atentado. Eu sei que eu vou sentar e fui botar. Legal, meu aprende. Fique à vontade de agradecer seus apoiadores, seus aproximadores aí. Quero agradecer a vocês aí pelo convite, primeiro, né? A Inge Pro, que tem me ajudado também, assessorando, o Vandão, que iniciou o trabalho ali comigo no começo do carro, desenvolvimento da produção, né? E o Pico Scionis também, pelo desenvolvimento que estava com o Sérgio. E até o Sérgio queria agradecer. Ele foi o inspirador pra mim brigar com os opados, né? Porque ele tem um Pico 4 cilindros igual o meu, com 16 válvulas ou não. Se ele entrou num 7.9, por que eu não vou entrar, né? Ah, ele não, que bacana. Não é verdade? Vocês deveriam entrar primeiro do que eu, né, transformar os caras. Só que tem uma diferença, meu carro pesa mais de 1.000 filhos que eu pesa 800. Porque ele é o meu, né, esse é uma traga e tá de alto, e o seu é esse, né? Mas, é, nos 200 metros, eu acho que ele vira um palio igual. Eu até pensei que o Sérgio Kim ia entrar lá no subidão. Então, mas foi uma pessoa que me inspirou. A hora que eu vi o 7.9 dele, eu confesso que eu arrepiei. É possível entrar, né? Mas são muitas pessoas que me ajudam, minha equipe também, a Rapt, né, meu. A dificuldade é grande, como todo mundo já falou, a grana é pouca. Mas a gente vai chegando devagarzinho, desenvolvimento, muito teste de pistão mesmo. Foi um dos primeiros a usar a pistão AFP que ninguém acreditava, né? E hoje tá aí, ó, o carro mais rápido do mundo usando a pistão AFP. Que é fabricado aqui no Brasil. Agradecer a todos, né? A torcida, que hoje eu senti um carinho muito grande. E muitas pessoas comemorando o 8.4. E mostrar que é possível, né? Falar que nunca vai ser, eu tenho um bom sencinho, mas eu acho que é possível. É possível, é só um viagem. Por isso que até foi uma das pessoas que eu quis trazer aqui ao Aranha hoje. Porque, ah, o turbo do caseira, opa, o sensível em turbo. O cara aí, ele ficou o 8, com o 8, com o 8, com o 8, com o 9. O homem tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O homem tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O homem tá bom, tá bom, tá bom. Ação, 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 ação. Foi hoje mesmo por uma discussão. A por aí, eu vou dar um lugar, né? Eu só queria falar uma coisa. Eu garanto que os melhores Opalos, os seis cilindros que estão andando aí de ponta, tem mais de 400 mil reais de investimento. Meu carro não tem 150. Entendeu? Eu uso turbina de mantal ainda. Nem roletar, né? E nitrometano não tô ajudando. É possível, né? Não, sabe por uma coisa que eu acho bacana? Pra fazer os agradecimentos. Começando com alguém ali, com você que tá nos assistindo, estamos diretamente aqui do Opalos Internacional do Curitiba. Qual que faça o meu carrega no carro? Quando você acompanha o símbolizado da carro, o bate-papo aqui. Então, eu vou dar um momento conversando com vocês. A parcial falou do Zé Luquinha da Força de Brasileira. Gente, nós falamos outros ali embaixo, né? Cara, ele sai de 1-1. É. Um Chevette Força de Brasileira. É. Pô, 1-1, cara. Com o drag seria duro fazer um zero? É. Cara, era meu pai sabe que esse aqui, cara, se o Chevette conseguiu sair de 1-2, mesmo? É zero. Então, quer dizer... Vou fazer uma pergunta. Qual que é a sensação de fazer um 1-1,60 pés? É... Fica assim, tô perguntando. Porque eu faço um 3. Os outros perguntam isso pra mim. Só que eu, hoje, já não sinto mais nada fazendo um 3. A gente também... É a mesma coisa. Eu já fiz um zero. Acho que eu não sei se é que ele chegou. É fiz igual. Você se lembra do M5? É. O Drag Light? É. Com um motor de AP? Ah, não lembro. Sim, lembro. Eu já fiz um 1-1 gravado. Um 1-103. Cara, a primeira vez que eu sentei, já tive um motor de 1-1 AP, acho que na época acho que não tinha nem 900 cv. Um 1-103, 5-0. Também gravado. 5-0, 0-1. Só que quando chega lá pra cima, a gente sabe, um motorzinho pequeno, pouca potência, falta algumas coisas. A primeira vez que eu sentei no azul, no top, fiz 1-0-53, quase 1-1. E fiz 4-900 de alguma coisa. Só que lá em cima, virou 102. E o meu virava 7-9, um pequenininho. quando eu saí do carro, o que o pessoal me pediu da AP? Eu disse, cara, eu me lembrei do meu APzinho. Cara, agora não são, entendeu? Não. A gente acaba se acostumando. Sim. E aí? Mas é uma batada. Nas primeiras pegadas, o cara... Mais um e um. Não acorda a foda, não aprende, trocando óleo. Ah, ele me pediu só agora, rapaz. Mas eu andava assim, mano. Tá, galera. Só um pouquinho aqui. Olha quem chegou aqui, ó. Olha quem chegou aqui, ó. Chegou aqui agora, nós estávamos encerrando, vamos continuar mais um pouquinho. E aí? Viu, Ganolfo? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo revisado, tudo pronto pra amanhã. Nós estávamos falando aqui agora das parciais, que depois ele tava só aguentando, o Zé o Kinho pula de um 1, as coisas, né, e tu, cara? Pula já de mais baixo para a questão de 60 metros. Até o Sérgio, tio agora aí. Olha a sensação aqui. Ele não sente mais nada pular de um 3, a sensação do lado de um 1, 0. Qual é o que, Ganolfo? Qual é? Meu Drag Light, em 2007, pulei de 968, uma vez só. 968, uma vez só. O meu conversor. O meu conversor. O conversor do Arrindo, empestado. Foi o Sérgio, né? O conversor. É bem lembrado. E o Sport também fez. O Sport também fez. O meu conversor também. Mas quando fez, tem um conversor. Cara, é esse o conversor? Não é verdade. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. A força da Inavidade, o G, é grande assim mesmo. Cara, tipo assim, se não bater assim, ele tá arrumando. Ele tá dando 3.2. 3.2 G. Então a gente acha que o top... É uma parte, né? É uma parte. É bastante bicho. Então a gente acha que o top, devem riscar uns 4 G. É. Só que, eu sinto mais a força da G contrária na frenagem. Um cara dos dois paraquedas. E são dois paraquedas de 350 milhas. Dois. Segura, né? Cara, na hora que... É um... É um só alavanca. Me joga pra frente. Não é assim, é capaz de sair pela... Então eu penso isso, porque eu só fiz a aerobacia aérea, e no avião, o que mais estudia na aerobacia aérea, é um looping invertido. Um looping invertido. Bem bom. Eu tenho que contar uma história rapidinha aqui, ó. Fui voar, fui voar. Tava aqui em Curitiba, na última etapa, e o Zé Louquinho foi me pegar no hotel. E quem que ele chegou? Esse BRB. Alberto Aires, é louquinho, é beligro. E eu falei, ah, Zé, tem que ir contigo, tem que ir morto, cara? Sim. Bom, resumindo, agora eu preciso continuar mais, né? Fazei mesmo. Falei, não, vai ter a oportunidade de voar de avião. Ele foi pro Perichim, lá na minha cidade, pelo outro lado, faz a aerobacia aérea. Ele é tenta pegar o sul-americano com o que ele fez. Ele vai ter a aerobacia aérea. Foi, seu Zé. Bolsonaro, lembrou o avião, rapaz, não conseguia descer depois. Como, mano? Não conseguia descer. É um 7,5 e meio negativo. E a cabeça é pra baixo. Júdio ou dele? Júdio? Eu pedi. Eu pedi pra Júdio. E aí, cara, e a Promote, pra 2016, volta com as pistas, não volta. Posso falar com a novidade que ele falou? Ao vivo. É, no palco. Não. 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 Ao vivo. Não. Tá bom. Deixa eu falar. Ah, então, aí. E o Helder ganhou pra 2016. Ah, então, aí, cara. Eu tô desenvolvendo o carro do Abelino. Tô super contente. E cada dia, eu venci a noiva. Desafio. E quando dá, a gente pega e põe os carros do Abelino. Mas o objetivo é desenvolver o carro do Abelino. Abelino tem novidades pra 2016? É, já. Tivemos que abrir o jogo aí. Não tem novidades, então. E é muito bom. Uma parceria. Muito gostou do trabalho com vocês demais. Tá bem legal, bem interessante. Então, divertido também. Legal. Galera. Chegamos ao final aí. Que é a entrevista ao vivo com vocês. Agradecer aqui, ó. Em nome da MasterCode Turcos por ceder o camarados pra nós. Muito obrigado aí, ó. AcareliSpoz.com. Muito obrigado aos meus apoiadores. Do Jacques.com. Na temporada 2015. Obrigado a todos vocês que me apoiam. Obrigado, José Leonel Negro. Obrigado, Júlio. Obrigado, Sérgio Branca. Mauro Coimbra. Arlindo Valeri. Maurício de Barba. Avelino. Valeu. Chegou outro casado. Chegou no finalzinho. Tava revisando. Tava revisando. Tava trabalhando. A esposa tá aqui, né? Alguém lá tem que trabalhar, né? Gente, muito obrigado. É uma boa noite. Você que tá assistindo. Obrigado pela sua audiência. Do Caio de Esporte.com. Fiquem. Nos acompanhem. Fiquem aí. Assistindo os vídeos. E tudo mais do dia. Como foi a prova. Muito mais. Amanhã ao vivo. A partir das 5 horas da manhã. E hoje eu tenho a reprise. Uma boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.